GTG, Ponche Verde, com o grupo Os Poncherianos Quando canto uma saudade debruçado no violão Quando canto uma saudade debruçado no violão Vou recorrendo às esperas da costa do coração Cada linha que eu remolho traz um peixe diferente Cada linha que eu recolho traz um peixe diferente Pra me falar da fronteira que sempre trago presente Pra me falar da fronteira que sempre trago presente Quando é tempo de tusquias Aclareio o dia com outro sabor Quando é tempo de tusquias Aclareio o dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Errejecendo o braço do esquilador As tesouras cortam em um só compasso Alma branca igual ao velo, torçada ao martelo quase envelhecer Alma branca igual ao velo, torçada ao martelo quase envelhecer Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a linda que ele conheceu Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a linda que ele conheceu Fazer um pesadelo, arrepio pelo do couro curtido do esquilador Fazer um pesadelo, arrepio pelo do couro curtido do esquilador Ao cambiar de sorte, levou-se em branas Ouvindo o compasso tocado a motor Ao cambiar de sorte, levou-se em branas Ouvindo o compasso tocado a motor A vida desforça lembrando a compasso Quando a linha vava o seu próprio chão A vida desforça lembrando a compasso Quando a linha vava o seu próprio chão Quem vidou os pagos numa só parada Entre três espadas, mas perdeu de mão Quem vidou os pagos numa só parada Entre três espadas, mas perdeu de mão Esta vida guapa, vivendo de água Vai voltar aos pagos para remoçar Nesta vida guapa, vivendo de água Vai voltar aos pagos para remoçar Vem ver Deus tesouras, a ilusão pobreira Volte pra fronteira para se encontrar Vem ver Deus tesouras, a ilusão pobreira Volte pra fronteira para se encontrar 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 Em um momento mágico Que só a tradição gaúcha permite Os personagens encontram o criador Os gaúchos Gaúchas Esquiladores Que homenageiam o tio Telmo Muito obrigado Telmo de Lima Freitas Que homenageiam o tio Telmo Tchau, tchau.